Eu que tinha certeza Recifrava os astros, sabia um instante de navegar Fiz a sorte que eu fosse apanhado assim, ninguém me avisou Se olhei só de longe, se cheguei perto, não sei bem certo Se foi noitinha, tão de mocinho, você chegou E eu que tinha as palavras, calei as todas, dei pra mentir Enfrentava tormentas e andava solto, tentei fugir Eu que nada temia, abaixei os olhos, quis recuar Se olhei só de longe, se cheguei perto, não sei bem certo Recebi um segredo, senti e vi medo, não sei meu olhar Lua cheia, reinando altiva na escuridão Desnudei as passadas seguras na profissão Lua cheia, apareci sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas no coração Lua cheia, reinando altiva na escuridão Desnudei as passadas seguras na profissão Lua cheia, apareci sozinha na imensidão Lua cheia, apareci sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas no coração Lua cheia, reinando altiva na escuridão Desnudei as fagulhas de estrelas no coração Lua cheia, apareci sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas no coração O que é isso?